Este navio encalhado no litoral gaúcho está desaparecendo aos poucos desde 1976 e pode não restar nada dele até 2030. Então se você é enrolado que nem eu e acho que dá sempre, para esperar mais um pouco há chances de você nunca vê-lo. Vem com eu Zing aqui que eu te explico. Em 6 de junho de 1976 saía do porto de São Pedro na Argentina um navio cargueiro de nome Altair carregando 3.000 toneladas de trigo. Seu destino final seria Natal no Rio Grande do Norte com uma curta escala no Rio de Janeiro. Só que no trecho entre o Uruguai e o litoral gaúcho acabou encontrando uma tempestade sem precedentes que fez com que as ondas invadissem o convés e os ventos levassem o navio para todos os lados. Nisso o comandante Raimundo Bacelar do Carmo entrou em pânico junto com todos os tripulantes e resolveu tentar alcançar o porto de Rio Grande para se proteger. Mas ele não contava com um pequeno detalhe, que a costa do Rio Grande do Sul é retilínea e isso seria péssimo para ele. Para saber são 622 quilômetros de litoral que não tem uma única baía, nenhum morro ou sequer alguma península. Em resumo, a Costa Gaúcha é única no mundo e a influência do vento é gigantesca e pode mudar o mar abruptamente sem avisar antes. Então, 20 quilômetros antes de encontrar a entrada para a Laguna dos Patos e o porto de Rio Grande, o navio não conseguiu mais seguir. Era muita água que havia entrado e já começava a ter infiltrações na sala de máquinas. Nesse momento o comandante decidiu mudar o curso do Altair em direção à praia a fim de poder salvar vidas e assim o fez. E ali, às 13 horas e 30 minutos, anos, o navio encalhou e nunca mais saiu. Só que, mesmo assim, onde o navio havia parado não dava para os tripulantes descerem. As ondas eram fortes e nem o bote conseguiram lançar ao mar por conta das ondas. Então, na manhã seguinte, precisaram entrar os heróis da história, os pescadores do cassino com seu barco Pingo de Ouro. Foram mais de 30 viagens feitas de ida e volta enfrentando ondas tão altas que colocavam o barco na altura do convés do Altair. Tudo isso para resgatar os 21 marinheiros que temiam a morte. No fim, a dona da embarcação resolveu não tirar o navio do mar e nem salvar a carga que já estava toda molhada. Se você ou eu tivesse visto tudo isso que aconteceu, certamente teria alusentado em desespero, mas o interessante é que não foi a primeira vez que isso aconteceu ali e nem seria a última. Nos últimos 250 anos, 241 navios já encalharam ou afundaram nessa região, 135 deles só na Barra de Rio Grande. O Altair é o mais famoso porque se tornou ponto turístico por ser o mais fácil de se avistar, mas outros quatro também ganharam as manchetes mundiais, principalmente lá no século 19. Um deles foi o Avante, que saiu de Rio Grande em direção à Itália, mas que pegou fogo logo que alcançou o mar. Ele foi rebocado de volta e todos os 35 tripulantes foram resgatados. No fim, naufragou em São José do Norte e deixou só um mastro de lembrança. Outro foi o Sarita, que inclusive deu nome ao farol ali nas redondezas. Esse veio da Itália e não deixou vítimas. Havia boatos de que afundou de propósito para receber ursicuro. Teve ainda o rio Apa, que vinha do Rio de Janeiro e enfrentou uma terrível tempestade que fez com que 120 vidas fossem perdidas. Os corpos foram resgatados na praia nos dias seguintes. Essa foi a maior tragédia do gênero no litoral gaúcho. E outro naufrágio foi o Rio Chico, que vinha da África do Sul e acabou encalhando nos bancos de areia. Ninguém morreu e o navio só foi encontrado um ano depois no fundo do mar em dois pedaços. Aliás, uma curiosidade apenas. A palavra naufrágio é utilizada para embarcações perdidas ou que afundaram e náufrago é para as pessoas que se perderam no mar. O navio Altair está sumindo aos poucos. Alguns dizem que em menos de 10 anos desaparecerá completamente, outros que em até 20 anos. Por isso ele há de ser visitado o quanto antes para se conhecer essa história que nos lembra o quão traiçoeiro o mar pode ser. Para chegar até ele, primeiro você precisa ir até a cidade de Rio Grande, a quatro horas de Porto Alegre. A partir do centro de Rio Grande, pegue o carro e dirija por mais de 40 minutos no sentido sul. O naufrágio fica a pouco mais de 20 quilômetros da entrada dos moles da barra. Inclusive, esses moles são uma das maiores obras oceanográficas do mundo que nasceu justamente para ajudar os navios a vencer as ondas e os bancos de areia para entrarem na Laguna dos Patos e poderem seguir livremente por dentro do estado. Vale a pena saber mais sobre isso. Deu por hoje. Fui.